Quieto, querido! O Cebolinha pode estar acordado. Aí ele vai na ponta do pé, ele não vai ouvir. Não, melhor não. Posso dormir aqui? Cebolinha! Meu filho! Vocês sabem que eu adoro reagir a coisas sem contexto. E mano, uma das melhores obras tiradas de contexto é Turma da Mônica. Já fiz vários vídeos aqui reagindo. Vou deixar alguns aqui no card pra vocês se deliciarem. E hoje temos um novo material separado pela nossa queridíssima equipe do Vale. Vamos ver se tá legal mesmo. Porque, cara, toda vez que eu entro no Twitter, eu vou deixar de novo aqui na descrição desse vídeo. O Turma da Mônica Out of Context é... Cara, esse Twitter é ouro. Uma das poucas coisas no Twitter, aquela rede social que tá implodindo todo dia. Que presta. Mãos para o alto, Cebolinha. Quem é essa, a mãe dele? É Churis! Fim. E você que lute, entendeu? Pra desvendar o que tá acontecendo aqui. Realmente, 100% sem contexto. É a mãe do Cebolinha que tá com uma estrela de xerife. Duas armas na cabeça dele. E ele tá em perigo! Uai, eu tô em perigo, Pedro! Here we go. Eu e quem sou assim mesmo? Quanto mais me batem, mais o... Que isso? Que isso? É uma peteca? Como chama isso aqui na tua terra, Gabi? Peteca. Peteca mesmo, né? Tá. Porque, sei lá, né, gente? Tem lugar que chama estojo de penal. Então, até o Brasil, ele tem essas coisas, né? Não sei se... Sabia se era peteca aqui também. Penal não é caneta, não sei. Não, penal é estojo. Bateu uma onda forte. O pessoal quer me prejudicar nesse vídeo, né, Amanda? Tem até uns trecos estranhos que ela gosta de experimentar. É, mas... Como que isso vai significar outra coisa, mesmo dentro de um contexto? É, o Pedro deve ter ficado feliz com essa aqui. Vou deixar tu fazer tuas piadocas, Pedro, mas lembra sempre que o vídeo tem que ficar monetizado. Mal sabia ele. Meu amigo, você vai para um mundo muito melhor. Sem inflação, sem postos, sem fome. Oba, eu sempre quis ir para o exterior. Estou falando de um lugar mais aconchegante, mais quentinho. Ai, que ódio! Olha o outro, que ir para o exterior. Meu filho, o exterior é um lugar muito grande. Aonde, exatamente, é esse lugar aqui, sem inflação, sem postos, sem fome? Fala pra gente. Eu quero ir morar lá também. Tu quer ir morar lá, Gabi? Com certeza. Eu também quero ir morar lá. Bora, Pedro. Cara, é a morte, né, mano? Que isso. O desenho não tem pena, não, gente. O desenho, ele joga a verdade na cara da criança desde cedo. O adulto que é trouxa, que fica... Ai, pipipi, olha aqui, o balão do tio, olha o balão do tio. Te dá uma balinha, vem cá. Vai, Cebolinha, não cuida da tua vida, não, para ver se a morte não te leva. Pera, não. Larissa Manoela... Ai, ai, ai. Pô, era só uma questão de tempo, até o pessoal ficou gracinha. Larissa Manoela descobrindo seus contrários? Será que eram seus contratos? Larissa Manoela descobrindo seus contratos. Meu Deus, acho que você acaba de vender a sua arma para o tio. É uma boa, é uma boa. Ai, cara. Me perguntaram por que eu não fiz um vídeo reagindo aos melhores memes relacionados a essa situação da Larissa Manoela. Eu nem sei quando esse vídeo está saindo, talvez esse assunto já tenha até passado. Depois das entrevistas no Fantástico e tal, eu dei risada de muita coisa no Twitter. Mas eu me senti meio mal, mano. Eu vou ser bem honesto com vocês. Dá uma monetizada em cima dessa situação, entendeu? Eu fiquei, acho que eu não quero fazer vídeo de meme da situação da Larissa Manoela, né? Deixa quieto. Mas daí também me botar numa situação dessa, esperar que eu não vá dar risada demais, né, Pedro? Aí, aí também, né? I have to agree, sir. Mônica dando aula para certas princesas. Ih, rinha de multiverso. Não, rinha de universo. Multiverso, eu tô ficando doida já, Pedro. Deixa eu começar logo com isso. Hã? A Mônica, mano, com um ranho no nariz. Como é o nome do negócio que fica no olho? Rebela no olho. Ai, um homem no meu quarto querendo me beijar. Mano, a Mônica simplesmente... Cara, será que existe isso? Deviam muito colocar a Mônica no universo das princesas, mano. E a roupa dele ainda é bem do da Branca de Neve mesmo, né? É igualzinho, olha. Quando me testam... Ih, estou sem paciência. Shif, shif. O que que é shif, shif, mano? Ela tá chorando. Ah, ela tá chorando. Podemos terminar logo com isso? Sim. Acabei de lembrar de uma coisa. O que foi? Tenho medo de altura. Deixa de fresco... Meu Deus. Gente, isso tá realmente... Pedro, isso tá realmente lá no gibi? Cara, isso foi muito pesado. Isso é só a morte no máximo na segunda-feira no job dela, assim. Sim. Se até a morte tá sem paciência de fazer o próprio trabalho, quem somos nós, entendeu? É, eu tô aqui gravando esse vídeo. Tô sorrindo. Tô pedindo like, pedindo pra vocês se inscreverem. Mas nos bastidores, tô cansada, escorada pelos cantos, caindo, entendeu? Precisando comer uma batata frita pra ter energia pra levantar. É assim, eu e a Gabi, a gente se odeia, que a gente odeia o Pedro, ninguém se gosta aqui. É foda, é uma merda, mas a gente mantém, né? Esse quadrinho tá mais pra frente. Falei errado, Pedro. Volta. Esse quadrinho tá mais pra frente. Ah, já sei o que fazer. Vou entrar na... Vai entrar na Mônica porque ele é um fantasma. Ele vai possuir o corpo da... O fantasma não possui ninguém. Vai se transformar... Ah, sexta-feira muito louca, sabe? É que o filme que elas trocam de corpo é tipo isso. Caramba, vocês são Pedro. Que horror, mano. Que isso? Eu tenho que fugir. A polícia inteira está no meu pé. Ah, é um bandido. Ele fugiu da prisão. E daí, vou perder a final do campeonato de bolinha de gude. E eu vou perder minha novela. Eu disse novela? Queria dizer futebol. Ah, Cebolinha é vítima do machismo. Olha a denúncia aqui, ó. O Cebolinha só queria ver a novelinha dele com a mãe, com o pai, sei lá com quem. E ele tem que fingir que era o futebol. Quantos meninos não tão por aí, mundo afora, querendo ver uma usurpadora. Mas tem que falar que, ah, eu tô indo ver o Palmeiras. Pois saibam que aqui nesse canal, vocês podem gostar do que vocês quiserem, tá? Vocês são aceitos exatamente do jeito que vocês são. Cara, inclusive, sem contexto de novela mexicana. Cara, a usurpadora, é que a usurpadora eu assistia, né? Eu lembro relativamente, assim, da trama. Eu assistia várias vezes que o SBT reprisava, eu assistia. A Jéssica e Cebolinha teriam uma longa conversa sobre isso. Meu cabelo caiu. Minha identidade visual está perdida. Ai, gente, eu acho que eu tô meio calva, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu tô vendo aqui no meu retorno. Tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho da entradona que eu tenho aqui, Pedro. Aqui, ó. Desse lado aqui, ó. É que o meu cabelinho esconde, que eu tenho muito cabelo, graças a Deus. Mas eu tenho duas entradas aqui que, mano, uma pulga acampa aqui. Ela constrói um clube. Só quem já viveu entende o trauma. Vamos falar de assunto sério agora? Quieto, querido. O Cebolinha pode estar acordado. Aí ele vai na ponta do pé. Ele não vai ouvir. Não, melhor não. Posso dormir aqui? Cebolinha? Meu filho! Esse trauma eu nunca vivi, graças a Deus, tá? É um caso a se pensar. Eu converso com pessoas que têm filhos e cenas como essa... Ó, quanto mais vocês encheram o saco e cobrarem as mulheres pra terem filhos, cenas como essa serão cada vez mais comuns. Igual aquela cena de Stupid Wife. Exatamente. Que o menino aparece com o Peixoto. Que o menino aparece com o Peixoto. Nunca vou esquecer. Quem não viu o vídeo, tá aqui no card. Essa daí me quebrou. Se a gente andasse com personalidade do Twitter. Franginha? Aquele garoto esquisito e antissocial que não tem nem um amigo e... Ei! Qual é a sua? Eu só sou um pouco tímido, tá? Mas tenho vários amigos imaginários. Tá? É exatamente assim que eu imagino algumas pessoas que estão lá no Twitter causando, mano. Sabe aquela pessoa? Eu tenho a sensação de que tem alguém que vive a vida assim, ó. Tem umas... Sei lá, umas quatro telas de computador e ela fica assim. Quem vai falar qualquer coisa que eu posso problematizar? Agora. O Twitter, ele já tava ruim. Depois que o não querido lá comprou, tá pior ainda, mano. E não adianta. Ele pode fazer o rebranding que ele quiser. Nunca vai ser ex. Nunca vai ser. Pra sempre o Twitter, o periquitopiante. Twitter. Eu depois da primeira desilusão amorosa. Não devia de existir mulher no mundo. Só a minha mãe. Ai, meu Deus. Mas é isso, cara. A minha primeira desilusão amorosa era daí pra baixo. Nós somos todos Chico Beto, Pedro. Pô, complicado. Pedro, tu já se sentiu assim? Desabafa com a gente, mano. Come on, my love. Come on, my friend. Não deixa a gente sozinha aqui, não. Por isso. É, cara. Algumas vezes, diria. Todo mundo já sofreu. Todo mundo não, né? Mas assim, muita gente já sofreu por mulher e se deparou com essa reflexão. It will get better. Eu vou entrar no Twitter do Mônica Sem Contexto. Bota a minha tela pra gravar, Pedro. Será que tá gravando já? Here we go. Até que eu não disse que o esforço ia valer a pena. Ou melhor, barrigas TVs de plasma. Agora sim temos barrigas tanquinhos. Pera, eu não disse... Ah, ele tá perguntando. Ah, entendi. Pô, tamo sem uma legibi, Pedro. Pelo amor de Deus. Os barombeiros da Turma da Mônica. Eu e você, futuramente. É? Não sei se eu tô comprometida desse jeito ou não, hein? Tem que acreditar em você mesmo. Salto alto é de matar. Mas me deixa tão elegante. Pô, o salto alto deu um up aqui no look da morte, né, mano? Porque esse sapato dela aqui tá meio zoado, realmente. Oi, Mônica. Levando o Mônica pra passear? Sim. O que você está fazendo? A mamãe pediu pra passear com a Maliazinha enquanto ela encela a casa. Ah, mas não numa coleira desalmada. Cara, o Cebolinha é um animal, né? Olha o tipo de coisa que ele faz com a irmã dele, mano. Porra, a mãe falou, vai lá passear com a Maliazinha pra eu terminar de limpar a casa. Ele botou uma coleira na... Ele falou uma coleira na cachorra, rapaz. E o Mônica, gente, o cabelinho dele. Ah, que coutinho, que coutinho. É, a criança é fofa também. Cara, essa aí até difícil de ler, mano. Eu nunca mais vou conseguir olhar pra uma placa de não estacione da mesma forma. Isso daqui foi genial. Genial, Pedro. Oi, Jeremias. Não vai me convidar pro churrasquinho? Claro, Magali. Mano, o pai do Jeremias simplesmente bugou a cabeça dele. Eu fiz feijoada pra 12, não pra 45. Que larica é essa, doidão? Jotinha, será que você não está passando dos limites? Quem tem limite é município. Cara, Pedro, põe o óculos descendo no olho desse jacaré, por favor. Esse jacaré, por favor. Ah, o que eu não faço pra manter uma amizade? Chega! Né? Chega! Foi longe demais, hein, gente? Se vocês se divertem com o conteúdo de Turma da Mônica Sem Contexto, deixa um gostei nesse vídeo. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau! Tchau!